Fala, turminha, beleza? Bom dia. Oi, professor, bom dia. Tranquilo, bom dia, Ravi. Beleza, maravilha. Apareci pra vocês aí. Tranquilo, galera. E aí, Kalel, Ravi, Ariana, buenos dias. Ariana, Xami, bom dia, Xami. Ana, bom dia, Ana. Grande, Kalel. Beleza, Kalel? Beleza. Daniel Kim. E aí, galera, bom ver vocês aqui. Xami, tá todo empolgado aí, Xami. Eba. Bom, galera. Rafa, bom dia, Rafa. Bom dia. Beleza. Legal. Muito bom, galera. Beleza. Ravi tá aí com um fundo bem turístico, né, Ravi? Beleza. Já que a gente não pode viajar, né? Então, a gente pode colocar um fundo divertido, um fundo de paisagem. Enfim, né? Olha, temos mais uma aluna aí, Daniel. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos pra aula de história também? Como é que é o seu nome? Débora. Oi? Não entendi. Débora Mônica. Débora. E o meu cabelo. Bem-vindo à nossa aula, tá bom? Ariana, bom te ver, Ariana. Como estás? Ô, professor, eu acho que o Rafael tá aqui, ele tá contribuando pra salvar a população mundial, professor. Acredito no seu potencial. Eu vou botar pra que a polícia te dá. É, olha... Parabéns, parabéns, Rafael. Vou falar uma coisa a vocês, viu? Eu sou da paz, eu acho que... Enfim, eu acho que eu não devo falar nada. Bom, vamos lá, galera. Ariana, bom te ver, bom que você apareceu aí. Legal. Tá estudando muito? Não, é. Por aqui, o experimento que é produzido... Que bom, beleza, beleza. Xami, grande Xami. Maravilha, galera. Eu acho que o meu relógio aqui do computador tá esquisito. Eu acho que ele deu uma parada aqui. Bom, mas estamos aí. Lara, bom dia, Lara. Bom dia, Matheus. Também, beleza. Galera, é isso. Vamos começar. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar... Vamos conversar hoje sobre um assunto bem interessante, bem legal. Xami, tá com calor, Xami? Você tá abarando? Não, é que o rosto tá me consumindo, professor. Tá o quê? O rosto tá me consumindo. Vamos lá. Vamos conversar, galera, sobre um assunto bem interessante, bem legal, que é o Renascimento. O nosso livro vai chamar de Renascimentos. Renascimentos. Por quê? Porque acontece em várias áreas, em vários campos da vida, em várias áreas da vida. Ele se manifesta nas artes, ele se manifesta na arquitetura, na literatura, enfim, em diversas áreas do conhecimento e da vida também. Bom, mas pra isso, pra conversar sobre esse assunto, a gente deve pensar no que significa esta palavra, Renascimento. Galera, o que é Renascimento? Contem pra mim, vai. Renascimento é alguma coisa surgir de novo, alguma coisa nova surgir. Exatamente. Renascimento. Renascer. Bom dia, João. Então, Renascimento é... Não, o termo que a gente vai estudar, Renascimento, é só isso? É. O termo significa isso, mas ele, aqui, ele é aplicado a um momento, né? Ele expressa um momento, ele expressa um contexto, ele é carregado de significados. E são vários significados em várias áreas diferentes. É um significado que se manifesta em várias áreas diferentes. Melhor assim, né? Pode mostrar um significado? Deixa eu só perguntar... Oi? É o que, Xami? Pode dar um significado aí, por favor? Sim, claro. Renascimento é renascer. É começar de novo, é nascer de novo. É isso. Ah, tá. Tá bom? Não é nada de excepcional. Não, eu achava que ia ser a coisa mais incrível do mundo. Não, não. Não, não, não. Não, mas olha só. Sim, o Xami, ele tem sim um significado muito rico e muito interessante. Ele não fica preso somente ao significado do termo cru, nu e cru. Não, ele é aplicado a um contexto, a um momento que a gente vai ver aqui agora. Eu não tô conseguindo espelhar a minha tela aqui pra vocês. O meu computador tá um pouco esquisito. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas, enfim, o que importa é que a gente tá se vendo aqui, se vendo e se ouvindo bem. Tá bom? Mas eu tô com o meu iPad aqui. Fiquem com os livros de vocês também aí abertos, tá bom? Pra gente poder acompanhar. Eu antes queria só perguntar uma coisa ao João Guilherme. João Guilherme, você me ouve bem? Não. O quê? Beleza. Conseguiu lá, João? Ouviu o podcast? Não, não consegui. A secretaria mandou pra você o link? Eu mandei pra Sabrina. Mandou? Tá, tá aí. Minha mãe vai falar. Meu celular? A Domino me mandou o áudio gravado. Eu não sei quem foi a moça que ia falar. Posso me assistir? Café. A Domino me mandou um último... Eu já ia perguntar pra você. A Domino me mandou o último áudio gravado. Sim, mas conseguiu ouvir então, né? Nesse conseguiu ouvir, João? A correção. O quê? O áudio da correção. Esse que a escola mandou conseguiu ouvir, né? Ah, os outros. Não tem como passar o áudio. Só conseguiu ouvir o áudio da correção. Fala um pouquinho mais alto, João. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Minha mãe falou o que ela falou pra Domino's, que aconteceu isso. Todo mundo tá me ouvindo. Daí... Não, não, Rafael. Meu Deus. Daí ela... A Domino... Áudio lá. Daí ela... Daí ela... Daí ela... Daí ela... Isso aí. Sim. Então, eu mandei pra secretaria... Mandei pro WhatsApp da secretaria o último áudio. E aí, se vocês conseguiram ouvir assim, eu vou mandar os outros também. Pode ser? Vocês conseguiram ouvir? Eu perdi alguma coisa? Eu consegui ouvir. Beleza. Só porque o João tava com um problema, eu não tava conseguindo ouvir o podcast. Pelas plataformas que a gente tá mandando, né? Pela Escola Web e pela Uno. E pela plataforma Uno. E aí, eu acabei mandando pra secretaria, pro WhatsApp da secretaria. Do meu WhatsApp pro WhatsApp da secretaria. E aí, a secretaria encaminhou pra eles. Então, eu queria saber se vocês conseguiram ouvir ou não. Tá bom? Bom, galera. Mas vamos nessa. Se alguém mais estiver tendo problema, tenta baixar o aplicativo da Anchor. Tá bom? Ou tenta entrar no site da Anchor. Buscando lá Eduardo Faria. Então, me fala aí. Tá bom? Que a gente vê o que faz. Tem os que dá pra ouvir pelo Spotify. É, então. O meu... Eu não torno público, mas tem uma explicação pra isso, galera. Eu uso material... Da escola. Material da Uno. Então, eu uso podcast. Não é um material... Assim, a aula é minha. Só minha. Eu que preparo. Mas isso é baseado no material da Uno. Então, eu não sei se eu posso tornar isso público. Certo? Outra coisa é que a gente faz um acompanhamento de páginas. Então, assim, não faz sentido eu tornar público se a gente faz um trabalho que é restrito e é direcionado ao público do Dominus. Então, é por isso que eu não torno público, ok? Torno, claro, né? Mando pra vocês. Vocês têm os links disponíveis e podem ouvir quantas vezes quiser e a hora que quiser e pelo tempo que quiserem também. Tá bom? Mas pertence só ao nosso meio. Por isso que eu não torno público, ok, galera? Se eu fizesse ele de forma mais genérica, aí sim faria sentido, né? Ah, vamos lá. Um podcast de história, de assuntos de história e tal. Mas o nosso, ele é direcionado mesmo, né? Então, a gente faz um acompanhamento que é pra vocês poderem acompanhar com os livros de vocês e tal. Enfim. Bom, então, por fim, se a gente tiver... Se vocês tiverem algum problema mais, fala comigo aí que a gente dá um jeito, beleza? Manda aí pro WhatsApp dos dias passados, né? Manda lá pra secretaria e a secretaria cuida disso. Bom, galera, vamos nessa aí. Acompanha comigo, ó. Tema 4, página 50. Pagina 50 do nosso livro. E aí, galera, não tem como falar nisso... Pagina 50. Não tem como falar nesse assunto se a gente pensar no contexto anterior. Galera, qual é o contexto anterior? É esse contexto, é o contexto do humanismo. Se lembram lá do humanismo, né? Trata de valorização do ser humano, né? Valorização de quem nós somos, de como nós enxergamos a vida, como nós nos enxergamos também, como os seres humanos passaram a se ver. Pagina 50. Ele não é um rompimento com o mundo da época, que era um mundo muito baseado na religião, que era um mundo muito dependente da religião, onde as explicações eram muito baseadas por meio da religião. Então, você não podia questionar uma ordem, até mesmo uma ordem da sociedade, porque você estaria infringindo uma lei sagrada, então você poderia ser castigado. Então, tinha um medo, um peso de pecado, tinha uma mistura grande entre relações humanas e religião. E aí o ser humano se anulava nisso. Ele se anulava porque era uma explicação teocêntrica. Tudo vinha de Deus, tudo dependia de Deus. E aí as pessoas começaram a retomar uns textos, textos da antiguidade clássica grega. Era um texto de filosofia, de política. E eles que enalteciam a natureza humana. Por exemplo, Aristóteles, ele quando fala de política, ele fala lá do homem como ser político. O que é isso? Ele está se referindo às características do ser humano. O Sócrates, quando escreve lá, a frase é atribuída ao Sócrates, ao grande filósofo Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Galera, essa frase tem um significado que não cabe numa aula, sabe? Para conversar sobre isso. Em aulas presenciais, a gente faz uma oficina de ensino híbrido e aí faz aquele rodízio de estações. Lembra? A gente já fez junto. E aí quando chega no sétimo ano, a gente conversa sobre esse assunto por meio de uma oficina. Então a gente vê vídeo, ouve música, assiste a vídeos e tal, lê textos também. Uma das oficinas é sobre essa frase, conhece-te a ti mesmo. Isso tem um significado gigantesco. Porque as pessoas têm milhões de problemas porque não se conhecem, porque se anulam, não conhecem suas potencialidades, seus defeitos também, porque todos nós temos. E isso, galera, isso é tão atual, tão atual que, não sei, é simplesmente fantástico falar sobre isso. Porque acontecia lá no século XV e acontece hoje também. Problemas de identidade, pessoas que não se conhecem, simplesmente não se conhecem. E se anulam, se anulavam e se anulam. Então o contexto do século XV, do final do século XV, é um contexto de retomada disso. E aí, por isso que a gente fala de renascimento. Mas é interessante falar também que a Idade das Trevas, a Idade Média, ela foi por muito tempo conhecida como a Idade das Trevas. Idade Média, a Idade das Trevas. Período de atraso, de as pessoas presas, porque não podiam pensar livremente. Enfim, não tinham estudo. Mas as pesquisas recentes, não tão recentes assim, mas a história vai evoluindo, a gente sabe disso, a história está sempre em construção, todos os dias, aliás, a gente está escrevendo a história. Se sabe hoje que não é bem assim, que não foi bem assim. Porque, por exemplo, a gente falou lá de comércio internacional, de contato ocidente-oriente, trocas, intercâmbios, comerciais e culturais também. Isso tudo enriquece muito. Isso tudo enriqueceu também. Sobretudo uma classe. E uma classe, a classe burguesa, que era uma classe ligada ao comércio e tal, mas esse assunto não se restringe somente a assuntos financeiros. Porque, ao mesmo tempo que eles queriam fazer comércio, para fazer isso, eles tinham também que conhecer de geografia, que conhecer de cultura, que conhecer... de línguas também, para se comunicar, para poder interagir, para poder fazer as relações comerciais. Então, o campo das ideias também ia se desenvolvendo. Ao mesmo tempo em que o campo comercial, as relações comerciais se desenvolviam, o campo das ideias estava bombando também. As trocas comerciais, interpessoais também. Isso tudo enriquece muito. Galera, uma das coisas que eu mais gosto de Búzios é em relação às trocas interpessoais, relações interpessoais com pessoas de diferentes nacionalidades. A gente aprende muito, muito com isso. Muito com isso. Isso é muito importante, muito bom. Então, esse momento da Idade Média, ele não é só um momento de atraso, ele tem desenvolvimento. Como a gente falou em um dos encontros anteriores, nossos, a história é cíclica. Existem períodos de alta, períodos de baixa, períodos de desenvolvimento, períodos de crise. Tem uma crise brava, brabíssima, que é no século XIV, período de morte, de epidemias, a epidemia de peste negra, que veio lá, uma doença transmitida pela pulga dos ratos. A gente já falou sobre isso também, que aí passava para o ser humano, o ser humano passava a ser também hospedeiro dessa doença. Enfim, então, isso gerou uma mortalidade gigantesca. Milhões de pessoas morreram ao longo de muitos anos, de muitos anos. Isso ensina para a gente também em algumas lições, porque a gente está vivendo um período de pandemia agora também, a gente quer se ver logo livre dela. Claro que os recursos hoje são muitos outros, totalmente diferentes e muito mais avançados, que bom por isso, mas isso perdura no tempo, isso produz efeitos ao longo do tempo. Então, a história é cíclica. Existem períodos de alta, períodos de baixa. Então, não é correto a gente dizer que esse contexto aqui de renascimento, a humanidade está renascendo de um período de trevas. Não é só isso, tá bom? Eles vêm sim de um momento de retomada de valores gregos lá da antiguidade, que esses filósofos, esses pensadores escreviam sobre a natureza humana e enalteciam e valorizavam a natureza humana, que por muito tempo foram esquecidos. É verdade, eles foram esquecidos por muito tempo, foram deixados de lado, porque, de alguma forma, era interessante que as pessoas não pensassem, não questionassem uma ordem. mas, em algum momento, eles começaram a ser retomados, as pessoas começaram a ter acesso a isso. Muito por causa também, muito por causa, ficou esquisito, muito devido a essas trocas, a essas relações interpessoais que começam a se desenvolver. E isso, galera, leva tempo, leva muito tempo. Então, nessa página 50 que vocês estão vendo, ele começa falando sobre isso, sobre esse renascimento, mas ele questiona um pouco essa noção de trevas totais do período medieval. Não era bem assim. A gente viu que tem períodos de renascimento, outros renascimentos, renascimentos comerciais, comercial, urbano também, se, por um lado, as cidades lá no finalzinho do Império Romano, voltando um pouco, lá no finalzinho do sexto ano de vocês, no finalzinho do Império Romano, existia uma tendência de ruralização, ou seja, da Europa ser essencialmente rural por causa das invasões bárbaras, porque era perigoso, enfim, violência. Por outro lado, com o passar do tempo, vai existindo uma retomada e um crescimento dessas cidades de novo. E aí vêm essas relações, essas trocas comerciais que vão contribuir para isso também, para o surgimento de uma nova classe, classe burguesa, que não existia antes. Enfim, as cidades vão renascendo e, com o passar do tempo, vão se desenvolvendo cada vez mais e as relações de comércio vão expandindo também, gerando esse momento que a gente está falando aí. Certo? Então, pensem nisso, pensem nesse momento como, assim, é um exemplo de um contexto, não é um rompimento com o período anterior, que era bem marcado, como a gente já falou, pela religião. Por quê? Porque, se por um lado, existe um desenvolvimento bem intenso, bem forte, bem refinado, por exemplo, nas artes, dá para ver aí por essa imagem que está aí, logo na página 50. Isso é uma imagem bem refinada. Existe uma técnica aí. Aliás, existem várias técnicas aí. Quem é artista aí, quem tem um olhar técnico, artístico, já vai perceber logo aí. Você tem profundidade, tem perspectiva, tem cores e, enfim, eu não sei, não sou das artes, mas dá para perceber, dá para ficar encantado a si mesmo. Então, isso vai se manifestar nisso. Mas, se ele está mostrando esse desenvolvimento, se, por um lado, ele tem esse desenvolvimento, ele está mostrando também, ele vem trazendo, né, figuras que remetem à religião também. Por exemplo, na sua página 51, vira a página aí, que você vai ver. Seria a criação de Adão e essa é uma obra de Michelangelo. Ou seja, ela tem um traço ultra refinado, ultra fino, sofisticado para a época, mas ele está mostrando uma cena religiosa. então, a gente percebe que a gente sempre é um produto do meio, né? Se, por um lado, eles têm essa nova pegada, né? Que é bem mais desenvolvida, bem mais sofisticada, eles expressam o momento que eles viviam também, que eles viveram, né? Que era um momento religioso, né? Bem marcado pela religião. Que negócio é esse semanalmente do Zoom? Você mandou na... É que vai ser o mesmo link. Boa! Bom você ter perguntado isso, porque eu tinha me esquecido de falar para vocês. Exato. A gente tem o mesmo link para todas as aulas agora, tá bom? Eu marquei aqui no Zoom reunião recorrente, porque a gente tem aula toda semana, toda quarta-feira, oito e meia. Então, para não confundir vocês e para não precisar também, toda aula que eu vou marcar aqui, vai lá, faz um convite, pega um link e tal. Então, eu já marquei como reunião recorrente todas as quartas-feiras. Vocês têm o mesmo link, tá bom? Então, é só entrar nesse link. Só me fala uma coisa, porque eu fiquei em dúvida também. Porque aqui o meu lado é o lado de quem está preparando, de quem está fazendo e mandando o link, não de quem está entrando. Então, eu vi que tinham dois links lá. Tinha um maior, né? Semanalmente e tinha um link, certo? E aí embaixo tinha outro, link para reunião. Em qual que vocês entraram? Peraí, o quê? Eu entrei na... Eu entrei no segundo. Eu entrei no segundo. Link da reunião. Link da reunião, né? É isso? Eu não entrei no token. Tá. Link da reunião, então. É isso, né? É o de baixo, então, porque eu mantive os dois lá, mas aí, não sei, se alguém tiver dúvida, entra nos dois e vê o... Bom, acho que os dois são o mesmo link, deve ser, né? Eu não sei. Alguém entrou pelo... pelo... pelo primeiro link ou não? Não? Beleza, então. Bom, eu não sei. Pelo menos não. Não entendo muito bem disso, mas... Não. Estamos aqui, isso que é importante. Aquele endereço, aquele... Alguém de errado não está certo. Aquele conteúdo vai ficar lá no mesmo lugar, tá bom? Em todas as aulas vai ser o mesmo link. Então, facilita para vocês. Facilita para vocês. Está instável aqui, né? A minha conexão. Não sei o que está acontecendo, galera, mas não caiu, não. Mas vamos lá. Bom, eu só não chamei aqui, galera, estou olhando aqui agora para a tela. Maia, Yuri e Lara. Bom dia para vocês. Bom dia atrasado, né? Que eu já estava falando aqui. Bom dia. Beleza. Bom que você está aqui, Yuri. Você tinha dado uma sumidinha, hein, Yuri? Bom que você está aí. Você tinha dado uma sumidinha, hein? Faz um tempinho que você não aparecia aqui nas aulas, né? É porque as... Ah, tá. Eu ia falar que agora a cena não estava indo. Bom. Bom que você está aqui. Apareça sempre, né? Vamos lá. Oh, que bonitinho, gente. Super homem, super man. Bom dia, super man. Beleza? Beleza. Vamos lá. Se quiser assistir nossa aula aí, fica aí. Beleza? Vamos lá, galera. Ó, então, vamos passar para a página seguinte aí. Vamos lá. Página 52. Galera, esse é um período de trocas comerciais, desenvolvimento, crescimento da classe burguesa, surgimento dos bancos também, de casas bancárias. E aí, tem uma classe que é bem poderosa, né? Uma classe bem poderosa, rica e poderosa, rica e influente também, que é a classe burguesa, né? E aí, nesse contexto dos artistas, né? Que faziam obras, né? Diversas obras, surgiram os mecenas. Os mecenas. Vocês sabem o que são os mecenas? O que são os mecenas? São... Eles são protetores e patrocinadores dos artistas. Geralmente, eles eram de classe burguesa. Exato. Exato, Ravi. Os mecenas. Travou aí, né? Eu travei? Eu travei? Professor, você travou. É, tô ligado. Mas vocês estão me ouvindo? Não, né? Travou, travou. Vamos ver se vai voltar. Voltou, voltou? Voltou, voltou. Beleza, beleza. Jóia. Então, galera, os mecenas... Rafa, ó, nossas reuniões são gravadas. Por favor, nossas opiniões políticas, polêmicas, deixem de lado. Vamos deixar de lado, ok, Rafa? Professor, tava pior antes. É, vamos tirar... Rafa, não é... Não é legal, né? A gente tem sempre um comportamento bem linear, bem tranquilo, bem neutro. A gente precisa conversar de maneira tranquila, sem ofensa. Isso, tá ótimo assim, deixa assim, tá bom? Uma pessoa... Tá aí um rapazinho simpático aí, perguntando se pode ser ADM. Vamos lá. Então, os mecenas, galera... Obrigado, tá, Rafa? Então, os mecenas, eles eram patrocinadores dos artistas, tá bom? Pra eles, né? Esses artistas ou pintavam a si mesmos, pintar a si mesmo, é, né? Ou pintavam, ou faziam autorretratos, ou faziam obras pra eles mesmos, Então, pra eles, isso conferia mais status, conferia mais importância. Pra eles, era tipo, eu sou um patrocinador de artistas, eu sou um patrocinador das artes, né? Olha, a gente sabe, hoje, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele é um grande patrocinador. Embora existam diversas falhas, e pudesse, embora pudesse ser bem melhor também, mas, vocês veem lá, quando tem algum filme, quando tem algum atleta, por exemplo, seleção, seleção de vôlei, vocês veem lá, patrocínio, Correios, por exemplo, nem sei, mas acho que já foi uma época, Correios, que é uma empresa, uma empresa pública, pertence ao Estado brasileiro, acho que 100% dela pertence ao Estado. O que é isso? É você estar patrocinando, você estar estimulando, os esportes, as artes, nas artes, eu nem sei se é assim, mas deveria, porque arte, arte de expressão de sentimento, galera, isso é fundamental, em diversas áreas, seja na pintura, seja na literatura, seja, não sei, nos esportes, enfim, na dança, na música, isso tem diversas, diversas maneiras de se expressar, e essas formas, essas maneiras precisam de estímulo, precisam de patrocínio, né? Está valendo uma coisa? Não tem, talvez não tenha tanto a ver, assim, bom, mas tem a ver com o nosso contexto, né? A gente viu aí uma manifestação, uma coisa horrível mesmo, isso que o Rafa estava falando ali, que o Rafa mostrou, no começo, sobre racismo e tal, isso é muito feio mesmo, nas nossas aulas, a gente sempre conversa, de maneira tranquila, de maneira equilibrada, moderada, como tem que ser, né? Mas racismo e preconceitos, nunca são legais, de forma alguma, eles são legais, né? E eu estava me lembrando, por muito tempo, estava me lembrando um dia desse, acho que foi quando aconteceu o problema lá, e tal, aí a minha filha, que é super vascaína, que nem o pai, é claro, ela compartilhou uma imagem da bandeira do Vasco, que falava sobre preconceito, eliminar os preconceitos e tal, porque o Vasco foi o primeiro time, um dos primeiros times do Brasil, do Rio, foi o primeiro, com certeza, acho que do Brasil também, foi o primeiro time, do clube, a aceitar negros, porque eles não eram aceitos, não podiam jogar futebol. Isso é bom, mas o time é ruim. Então, galera, vocês imaginem, olha isso, eu estou contando isso, só para dar um exemplo para vocês, quantos craques, quantos super craques, foram perdidos, não apareceram, porque não podiam jogar bola, imagine isso, né? porque o craque tem craque branco, craque negro, enfim, não importa a cor, isso não depende da cor, depende da pessoa, do quanto ela treina, do quanto ela tem a predisposição para isso, tem o dom, tem o talento, enfim, isso não depende de cor, certo? Não depende de cor. Então, quantos craques foram perdidos, deixaram de aparecer, porque não podiam jogar futebol? A mesma coisa é quando falta estímulo às artes também, o futebol também é uma arte, os esportes são em geral, mas imaginem quantos artistas, quantos pintores, cantores, dançarinos, enfim, deixam de espontar, de mostrar o seu talento, que aliás, não tem limites para isso, eu fico assim de bobeira, quando eu vejo um artista, que tem um talento muito grande, para desenhar, para pintar, eu fico olhando assim, gente, caraca, que incrível, como é que essa pessoa consegue fazer isso? São as características pessoais, e isso tem tudo a ver com o nosso contexto aqui, porque as pessoas, quando se conhecem e colocam para fora isso, o que estão pensando, o que estão sentindo, elas conseguem se manifestar plenamente. se fosse para definir o renascimento e o humanismo e o antropocentrismo, eu definiria assim, é você se conhecer e ser quem você é de forma plena, de forma equilibrada, de forma tranquila, enfim, voltando aqui aos mecenas, que são os patrocinadores dos artistas e tal, correndo contra o tempo? Sim, correndo contra o tempo, temos 10 minutos, galera, o meu computador parou em 8h30 aqui, não sei o que aconteceu, vou ter que reiniciar, não sei mesmo o que aconteceu, mas, enfim, vamos lá, vamos aí, então, sabemos quem são os mecenas, isso conferia mais status para eles, era bom para os dois lados, porque a pessoa podia se dedicar exclusivamente à sua arte, porque ele tinha como se manter assim. Enfim, vamos passando aí, na nossa página 53, olha só, tem um edifício aí, linda, linda arquitetura, lindo projeto, acompanha comigo, eu queria muito estar compartilhando a tela com vocês, eu não sei o que aconteceu com o meu computador, eu não sei mesmo, enfim, vamos para a página seguinte, temos aqui inovações, o nosso texto aqui está falando sobre isso, sobre técnicas, técnicas de realidade, de realismo, conferir realismo, as obras, todas essas obras, vocês percebem isso, tinha ali, acho que na página seguinte, eu acho, vê na página 54, tem aí o Davi de Michelangelo, tá bom? Esse é o Davi de Michelangelo, essa é uma escultura feita em mármore, galera, imaginem o grau de dificuldade para fazer uma escultura dessas, é incrível, incrível, parece uma pessoa, parece real mesmo, enfim, são técnicas, técnica de luz e sombra, técnica de realismo, de perspectiva, profundidade, isso é fantástico, muito legal mesmo, e mais uma coisa interessante também, é que as pinturas, as artes em geral, elas tinham uma característica universal, tá bom? Universal, se você puder, na sua página anterior aí, na página 53, ele vem falando de universalismo, que era uma das características aí, sublinha isso também, por que que chama de universal isso? Porque eram coisas da vida, tá bom? Eram coisas da vida, não eram só temas religiosos, não eram só temas, não sei, esportivos, não, eram temas universais, temas que falam de várias questões da vida, cabeça de artista é assim, vai fazer o que? Não sei, é uma coisa que vem à mente, e você vai e faz, simples assim, você não consegue entender, mas, aliás, dizem, dizem não, a gente percebe, quando você conversa com uma pessoa que tem um talento muito forte, para algumas dessas áreas, ele está sempre um passo à frente, já repararam isso? Está sempre um passo à frente, você não, eu quando assisto, por exemplo, não sei, a um filme muito criativo, um livro, vejo uma pintura, às vezes eu falo e falo, a gente não está entendendo, porque, ah, não, mas aí vem a explicação, ah, é sim, é verdade, por quê? Porque o artista está sempre um passo à frente, está sempre na vanguarda, enfim, eu acho fantástico isso, o que vocês acham disso, galera? Eu perguntei pouco a vocês, acabei falando demais, acabei não ouvindo vocês, contem para mim, vai, o que está na cabeça de vocês, o que vocês pensaram aí, quando leram, se vocês leram, ou agora, que vocês ouviram sobre isso, o que vocês pensaram nisso, hein? O que vocês pensam, quando ouvem isso? O que vocês pensam, não entendi, galera? Não entendi. Fecha a porta, está com barulho aqui. Galera, não entendi, fala de novo, foi o João que estava falando, né, João? Fala para mim, vai. Ele falou que também está escutando assim. Ah, é? Estranho, é. É um negócio bela dele. É, pode ser, João. Dá uma olhadinha no seu... Não dá para escutar ninguém. Vê se está desconectado, ou se está... Alguma coisa assim, pode ser. E aí, galera? Querem me contar alguma coisa? Temos 5 minutos. Alguém quer me falar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Professor, eu posso falar o que eu botei na minha B da 3? Na B da 3? É, da página 58. Qual página? 58. É... Pode, pode. Ser ou não ser? Será mais nobre proteger o rei, rico e poderoso, ou os aldeões, pobres e fracos, de um grande ataque? A esperança e o trabalho duro, seriam depositadas em quem? No rei ou nos aldeões? E depois disso, o homem medieval e cheio teriam suas cabeças decepadas e mandadas para a fogueira. Legal, ótimo, Xami. Beleza, beleza. Você já chegou a fazer as atividades, né? Muito bom, viu? Muito bom. Alguém quer comentar sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Xami, excelente, viu? Beleza. O Shakespeare, William Shakespeare, esse é um exercício, não sei se todos já fizeram, a gente vai corrigir num outro momento, mas o Shakespeare também é uma das expressões, também é o homem do renascimento, tá bom? No caso, do renascimento inglês, daí também a gente fala em renascimentos porque ele se manifestou tanto em várias áreas quanto em vários lugares também, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, a Itália é o berço do renascimento, tá bom? E, enfim, o Hamlet é um mega clássico, mega clássico da literatura escrito pelo Shakespeare e aí a gente tem umas atividades sobre eles, né? Alguém já chegou a fazer, quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Eu acabei de fazer a página 58, 59. Tá, essa é uma resposta pessoal também, tá bom? E, assim, a gente pode conversar melhor sobre isso depois, a gente tá com pouco tempo aqui, a gente não conversou, tá, sobre os nomes do renascimento, tá bom? Depois dê um olhar. Professor, você travou. É, travou, agora a gente travou mesmo. Vai cair. É, não, não, não vai cair não, só tá travado. Falta dois minutos, né? Voltou, voltou? Voltou. Beleza, 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 agora voltou. Bom, galera, olha, a minha internet tá instável aqui, Tá aparecendo aqui, eu não sei por que que acontece isso. Tá vermelho no seu sinal. Aqui é Claro Net, Claro Net. Vocês tem aí também? Porque a internet tá vendo? Não, não, o meu é o Oeste. O Oeste, né? Aqui, o Nédio, o único disponível era essa, então, só tinha essa, né? Quer escolher qual? Só tem Claro Net, pode ser, pode ser, né? Só tem essa, beleza. Bom, galera, olha, nosso tempo vai acabar, eu espero que tenha aberto os horizontes de vocês sobre o Renascimento, pensem sobre isso, tá bom? Pensem em um contexto, pensem que os artistas, pensadores e tal, eles são, eles expressam o seu momento, tá bom? Expressam de maneira brilhante, fenomenal, tanto que temos obras do século 15, 16 até os dias atuais. Travou de novo. Traga, tá ruim. É, volta um minuto mesmo, então, não vai fazer diferença. É, mas vocês estão ouvindo vocês, né? A imagem... É, um minuto de explicação. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem ou não? Não? Não, né? Voltou agora? Voltou? Voltou. Voltou, voltou. Olha só, vamos aproveitar que nossa internet está instável aqui, e temos um minutinho, vamos já nos despedir. Temos atividade para fazer, tá bom? Está marcado lá no planejamento para vocês fazerem. Façam as atividades, caprichem, tá bom? Dediquem tempo, 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 parem e pensem sobre isso. Telefone longe, tá bom? Leiam o texto, façam as atividades. Eu estou online aqui, amanhã inteira, até 1h20, até 1h20. Beleza? Bom, galera, temos 1 minuto, 1 minuto, vamos nos despedir. Obrigado pela atenção, pela paciência, tá bom? Ótimo dia para vocês, bons estudos, e hasta la vista. Beleza? Professor, segura a alt, aperta a esquerda. tchau, tchau, valeu, valeu. Segura a alt, não, alt 4. Alt Q.